Vai A pedido grita De marquinha Afirada A pedido É o pique Hitmin dos Quando eu tô na base tu sabe que aquilo Hitmin for veste tu sabe que tem Só minha favela quer correr perigo Convoca as amigas pra pia também De sarrinha relata A pedido Hitmin Ela gosta dos que maceta Pega bolado Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado Hoje nada me afeta Vai o orbit do lado Drama do maciço, pesa no pescoço Meu bolso malotado Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito dos carinha que não presta É o pique É o pique Hitmin dos Quando eu tô na base tu sabe que aquilo Hitmin for veste tu sabe que tem Só minha favela quer correr perigo Convoca as amigas pra pia também De sarrinha relata A pedido Ela gosta dos que maceta Pega bolado Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado Hoje nada me afeta Vai o orbit do lado Drama do maciço, pesa no pescoço Meu bolso malotado Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito dos carinha que não presta É o pique É o pique Hitmin dos